E aí, gente, a vida da amante é catracar a Zilu, a vida da amante é mexer com a Zilu, a vida da amante é só pensar que tem que falar mal da Zilu, né, daí já dá pra vocês ver que essa amante não é feliz, tá, ela tá com ele com o dinheiro, mas agora, gente, agora o trem pegou mesmo, agora ela vai ter que dar uns pulos dela, viu, porque as finanças na mão do Igor não vai deixar passar, não, isso aí vou falar uma coisa pra vocês, viu, isso aí o Igor, isso aí o Zezé já falou pra eles, não solta não, viu, não solta dinheiro pra eles não, né, aí, gente, é, tudo que o Zezé for fazer agora, pô, qualquer coisa, gente, até pra dar um dinheiro pra família, assim, vai ter que, ele vai ter que dar um jeito de falar pra que que é, né, pra poder saber, né, como que tá a administração, como que é que vai saber, né, aí, gente, é, ela não é feliz, né, e tem uma coisa, e tem uma coisa também, gente, é, ela provoca a Zilu, assim, ela fica fazendo esse tipo de coisa, pra poder ter conteúdo, né, pra poder ter conteúdo, porque no canal dela, não tem uma vez que você vê o canal dela, que você não vê uma indireta que ela joga, né, e eu tenho certeza que essa amante, ela vai pagar todo o mal que ela fez, toda a humilhação que ela fez a Zilu passar, tá, ela e ele, porque, gente, nessa terra aqui, tudo que a gente faz, a gente paga, pode ter certeza, são duas coisas que não tem como errar, viu, são duas coisas que é infalível, é que a gente vai morrer, e o que a gente vai pagar, tiver de pagar, vai ter que pagar pra depois morrer, né, então, aqui nessa terra é assim, gente, tudo que você faz, você paga, né, e ela vai pagar por ter feito o que ela fez, porque ela, ela, se não fosse ela aceitar ele, é, ele não, se não fosse ela aceitar ele, ele tava com a Zilu até hoje, porque a pretensão dele não era largar a Zilu, ele já tinha costume com a família dele, ele já tinha construído com a família dele, né, e aí o que que a Saquenga fez, a Saquenga foi fazendo inferno, 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 até bagunçar as coisas daí mais, né, aprendeu da água pra ele tomar, né, aprendeu da água de bunda pra ele tomar, aí pronto, né, aí, gente, o que que acontece, o que que acontece, né, é, a Zilu não rebate as coisas que ela fala, aí ela fica mais, mais com raiva ainda, né, porque a Zilu não rebate as coisas que ela fala, né, foi pra Orlando, e depois saiu debochando, o Zezé chegou lá no aeroporto, lá, né, de Orlando, lá, pra pegar o voo, e ele falou, é, eu tava aqui, mas eu tava pensando no Brasil, nossa, Brasil é outra coisa, a comida, tudo é, mentira, sou, pra que que você foi pra Orlando, se você sabia que Orlando era assim? Ah, quem diz dano, quer comprar, doidinho pra ficar perto da Zilu, e falando pra amante, que tava achando bom ir embora pro Brasil, ah, sou, se você tivesse, se você não gostasse de Orlando, nem lá você ia, você foi lá mesmo, esforçado, foi por causa dessa amante que queria lá provocar a Zilu, gente, ela provoca a Zilu pra todo mundo falar que a Zilu é doida, né, só que tem, todo mundo sabe, que quem é doido não é a Zilu, não, é a amante destruir o lar dos outros, né, aí falou lá no aeroporto, é, é, tô doidinho pra chegar no Brasil, porque eu não aguento isso aqui, é, a comida daqui, nada daqui, não aguenta, então pra que que você vai lá no Rio Orlando, lá? Ah, tá, até a chifruda ela já é, né, ela não sabe de nada, de nada, ela só pensa que ela é a tal, a rainha, né, então, é, e a Zilu já falou, falou assim, ó, eu não sou mulher de ficar importando com picuinhas, não, não, não sou mulher, deixa ela falar quantas vezes ela quiser, o que ela quiser falar, deixa ela falar, né, que ela sabe meu moral, ela sabe que eu sou mulher, que eu respeito, nunca fui amante, nunca fui buscar homem de ninguém, né, eu sou a mulher totalmente, uma mulher de respeito, eu posso ter meus defeitos, eu posso ser o que o povo fala, mas eu nunca desrespeitei o Zezé, nunca arrumei um amante, né, pra poder desrespeitar o Zezé e nem a família dele, né, o importante é que é isso, Zilu, é, é, deixou a marca dela de mulher respeitada, né, a Zilu vai ser sempre lembrada como Zilu Camargo, né, a mulher guerreira que ela foi, né, pra esse Zezé depois fazer o que fez com ela, a Zilu vai ser lembrada como a mulher guerreira, e a amante vai ser lembrada como destruidora de lar, a marca da amante, sabe, destruidora de lar, né, mal amada e amante, né, já pensou, olha lá a destruidora de lar, ó, nossa, a amante ali, a destruidora de lar lá, a amante passando ali, a marca dela, gente, é isso agora, né, enquanto a Zilu, a Zilu, ai, se chegar perto dela assim, assim, sabe, a Zilu, ela passa uma segurança pra gente, né, gente, sei lá, eu sinto uma segurança, assim, com a Zilu, assim, mesmo ela estando só no vídeo, sabe, ela passa uma tranquilidade pra gente, gente, muito bem arrumada, né, a Zilu tem gosto pra vestir, né, a Zilu é muito, assim, é, é, sincera, né, não é, não, pessoal, gente, só da pessoa estragar o lar dos outros, pra mim, ó, vou te falar, é complicado, né, mas tem uns homens aí que ainda, sabe, eles ficam tomando trem com as amantes faz aí, fica tudo doido, tudo maluco, sabe, então, gente, a Zilu vai ser sempre lembrada como uma mulher respeitada, né, uma mulher que respeitou a família tanto dela, como do Zezé, uma mulher que batalhou, ajudou o Zezé a estar no que está hoje, quem quiser falar que não, pode falar que eu não tô nem aí, eu conheço a Zilu guerreira, não conheço a Zilu destruidora de lar, não, viu, o Zezé a estar no que está hoje,